Olha que coisa linda, galerinha! É, vocês só para ligar a minha tag. Aquele que eu não gravei ali um comentáriozinho, mas eu peguei a fazer a conversão de toda a minha vida e disponibilizo para vocês. Página 41 do nosso Fundo em Quadro, uma bela tag para aprender matemática. E olha só que bonita essa questão. Questão 6. A soma de todas as raízes da equação 2 vezes 2 elevado a centro de x é igual a raiz de 2 no intervalo de 0 a 2π. Então ele já está me dizendo que o x está no intervalo de 0 a 2π. A soma de todas as raízes da equação. Muito obrigado, querida. Pô, cara, esse tipo de equação, que isso bota lá numa pessoa que não é iniciada na matemática, infarto, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu! Só de ter seno já é chato, a equação trigonométrica, né? Aí o cara bota o seno no expoente, uma equação exponencial trigonométrica. Dá, é para se borrar tudo já. Mas peraí, multiplicação de potência de mesma base, a gente mantém a base e somos expoentes. Tem que acreditar, tem que ter fé numa hora dessa. E vocês sabem que eu posso transformar uma raiz para um expoente fracionário, né? Concorda mesmo? Já está dando um alívio. Já ficou com o cara de equação exponencial. E a técnica é igualar as bases para eliminá-las e igualar os expoentes. Já está ficando com o cara de equação trigonométrica. Já tenho esperança. Seno de x é igual a 1 sobre 2 menos 1. 2 sobre 2, né? Seno de x é igual a menos 1 sobre 2. Quando a gente vai resolver uma equação trigonométrica, sempre bacana fazer isso pelo círculo trigonométrico, na parte da análise. Eixo do cosseno, eixo do seno, zero, pi, pi sobre 2, 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, claro que todos já sabem isso. Espera aí, para dar meio, se fosse para dar meio, eu sei que seria 30 graus, né? Ou 150. Nesses dois lugares, o seno, a projeção dá bem no meio. Eu sou a mesma fazendo mal e porcamente, dá bem no meio mesmo. É legal. Funciona mesmo. Se tu faz com um papel quadriculado, tem um relógio que acha seno se for seno. Se tu pega um ponteirinho aqui. Bom, eu quero que dê menos meio, né? Então, deveria ser para baixo isso, né? Certo? A pergunta é que ângulos são esses aqui, né? Que ângulos são esses aqui, ó? Peraí, peraí. 30, 30. 180 mais 30? 210, né? 360 menos 30? 330. Só que ele colocou em radiano a resposta dele, porque é em grau. Certo? Ah, então vou pensar em radiano. Em radiano, esse cara aqui é o famoso pi sobre 6. Esse aqui é pi, né? Que é o mesmo que 6pi sobre 6, né? 6pi sobre 6 mais pi sobre 6? 7pi sobre 6. Se preferem dividir, multiplicar por um pi, porque você quer ter se matado a simplificação também. Eu gosto. Eu gosto de pensar em fração. Isso aqui é 2pi, né? Vocês devem aceitar que 2pi é o mesmo que 12pi sobre 6. 2pi. Menos pi sobre 6? 11pi sobre 6. Bem mais gostoso, né? Achamos as raízes. As raízes da solução é x' 7pi sobre 6. x' 11pi sobre 6. Porém, ele pediu a soma das raízes 7pi sobre 6 mais 11pi sobre 6 dá 18pi sobre 6, que é 3pi. Alta essa liçãozinha. Tem que manjar a equação, né? Tem que manjar das propriedades aqui clássicas da exponenciação. Tem que manjar a equação trigonométrica e ainda tem que ter um pouquinho de carinho ali com um radiano. Show! Adorei a questão. Qual é a equação? Como é que é? Obrigado. Mas é, eu já tinha feito essa questão antes. E mesmo assim, eu tendo olhado pra ela hoje e assim, eu demorei ainda assim uns 10 segundos pra enxergar a solução. Entendeu? Eu fiquei ali, olhei uns 10 segundinhos e aí veio a solução. Isso que eu já tinha feito ela. Eu não sei, eu era uma aula competitiva pra caramba no terceiro ano. Eu fiz um ensino médio muito bem, muito bom. E eu não sei se eu faria na situação que vocês estão hoje. É uma questão boa. É uma questão boa. Parabéns pra pedido. Eu vou fazer só uma nele, mas eu vou fazer a minha. Essa aqui? Essa linda. Vamos aqui, vamos. Tchau. Tchau. Obrigado.